Programa Triálogo. Oferecimento Logos Livraria. Promover o conhecimento é a nossa missão. Olá, esse não é um monólogo, não é um diálogo, é um triálogo. Três pessoas trialogando sobre um assunto do seu interesse. E o assunto de hoje é o suicídio. Você já parou para pensar o que leva uma pessoa a colocar fim em sua própria vida? Não? Então não sai daí, porque o triálogo está começando agora. O suicídio é um tema tabu em nossa sociedade. A mídia, de maneira geral, tenta omitir essa questão. A igreja trabalha como um pecado grafíssimo. E a escola prefere se omitir em relação a esse debate. Enquanto isso, muitas pessoas acabam vivenciando tentativas de suicídio muito próximas a nós. E algumas outras ficam no dilema. Tento mais uma vez ou desisto de fato? Para a gente entender um pouquinho mais sobre esse universo, eu trago aqui uma pessoa que tentou por várias vezes cometer o suicídio. Ela é a Kátia Regina. E trago também o psicólogo e escritor Avelino Camilo. Antes da gente começar a dialogar sobre esse assunto, eu gostaria que você assistisse a esse vídeo. Família, me perdoa. É uma hora dessa, né? Eu pegar e trazer um vídeo assim do nada pra vocês. Só que eu queria, família e amigos, tipo, deixar um... uma explicação pra vocês. Falar um pouquinho de mim. Muita gente sabia. E é isso. E principalmente pedir perdão pra todo mundo. De verdade. Do fundo do meu coração. Eu sabia que eu ia magoar muita gente. Eu sabia que eu ia machucar muitos corações. Porque querendo ou não, eu tinha os meus defeitos. Mas era uma pessoa que... Eu fazia com que as outras gostavam de mim. E quem me conhece de verdade sabe que a minha felicidade era o sorriso das pessoas. Que eu fazia elas rirem. Então aquilo me deixava muito feliz. E hoje, infelizmente, ao invés do sorriso, eu trouxe a tristeza, eu trouxe as lágrimas. Mas eu não quero ninguém chorando. Não agora, sabe? Eu acho que não é o momento pra chorar. Quando eu estiver sendo enterrada, eu acho que sim. Porque é a última vez que é o contato de verdade comigo. Que vocês vão me ver. Que vocês vão poder me tocar. Beijo no coração de todo mundo. Que Deus conforte no coração de vocês. Que Ele tenha misericórdia da minha alma. Eu não tenho nem noção pra onde eu vou. Porque isso não é coisa que se faz. Deus deu a vida pra Ele tirar. Ele sabe qual é o momento. E se eu fiz essa besteira, eu tenho que arcar com as consequências. Eu achei que esse mundo não estava bom pra mim. Mas talvez pra onde eu vá, se de pior. Só que aqui eu já cansei. Eu amo vocês. Eu vou sentir tanta, muita saudade. Esse é meu último sorriso. Eu não quero chorar. Eu nunca quis. Porque toda vez que eu quero chorar, eu não consigo. Eu dou risada. Eu faço de tudo pra não chorar. Eu sei que eu vou deixar saudade. Muita saudade. Imagem realmente impactante, não é, Vila? Paqueteante. Aquela moça ali, a gente vê que ela está numa situação de profundo sentimento, assim, de desespero, de... E contrastando com o sorriso, não é? O sorriso dela tenta trazer uma serenidade, uma leveza, mas, às vezes, o sorriso também esconde angústias. É, a gente vê que ela está forçando, na verdade, um sorriso. Na verdade, ela não tem aquele sorriso espontâneo ali. Aquele sorriso é um sorriso tipo, assim, num tchau, né? Tô indo. Como diz o... Tô indo embora, né? Kátia, você já viveu algumas tentativas de suicídio. Tá. Quando você vê um vídeo como o dessa menina, o que que... Como que essa informação, como esse vídeo chega até você? É, chega no... No profundo do... Do mais profundo do meu ser, porque... Quem passa por isso não é compreendido. Nós vivemos num mundo sozinho. Sozinho. Os médicos costumam falar comigo, assim, que eu sou uma guerreira, porque eu procuro ajuda. Né? Eu já me internei. Eu procurei clínica pra me internar, porque quando eu surto, eu me corto toda. Eu cheguei a puxar a revolver do policial pra me matar. Já cheguei a tomar remédio e parar no setor de emergência. Não morri. Esse remédio era muito forte. Não morri por milagre. E... Quando eu vejo, assim, me deparo com um vídeo desse, se eu me deparo com pessoas que têm depressão, me condói mais ainda, porque eu sei o que é isso. E o preconceito é muito grande. O que você vê, além do sorriso daquela menina, o que além do sorriso daquela menina tenta esconder? Ela tenta esconder a dor que ninguém compreende. É uma dor que você quer matar. É uma dor que você quer matar de qualquer forma. Ninguém compreende. Então, na verdade, a pessoa mais do que querer se matar, na verdade, ela quer matar a dor. A dor. A dor. É uma dor que é insuportável. Você começou a conviver com esse tipo de sentimento a partir de que idade? Desde criança eu tenho. Minha primeira tentativa de suicídio foi aos 14 anos. E você consegue identificar algum fato, algum fator que tenha desencadeado esse tipo de sentimento? Fui criada com um pai alcoólatra e a família do meu pai tem esse tipo de problema. Sim. Eu tenho depressão endogênea, que é do meu próprio organismo. O meu organismo não produz os hormônios da felicidade. Eu tenho que estar tomando remédio igual quem tem um... Uma diabetes. Uma diabetes, uma pressão alta. E em 2012, quando eu surtei mesmo, que eu tentei me matar, que eu saía pela rua de noite, perambulando, procurando alguém para me matar, algum drogado para me matar, que eu fui, procurei uma clínica médica, foi que eu descobri também que eu sou bipolar. Aí foi que quando... Até reajustar os remédios é muito complicado. E mesmo assim, eu não posso ficar sem. Esse ano eu tentei parar, eu tentei de novo o suicídio. Nessa jornada, foram quantas tentativas? Não sei contar. Não sei contar. Já me joguei do carro. Carro em movimento? Carro em movimento. O ônibus desviou da hora. Avenida, além do tratamento medicamentoso, ao qual ela já faz uso há algum tempo, como a psicologia pode auxiliá-la a reduzir essa angústia, essa pulsão por morte? Enquanto psicólogo, eu penso o seguinte, que essa dor, ela é uma dor que já vem no ser humano em doses diferentes. Eu acho assim, que essa dor é uma dor, você falou de depressão endógena, aquela depressão que está lá no seu ser, mas que tem um desenrolar químico, a nível da química cerebral e tudo. Os neurologistas vão entrar mais a fundo nisso aí. Mas o que a gente pode fazer enquanto psicólogo é traduzir isso para a pessoa, para a pessoa entender na linguagem dela, numa linguagem simples. Nós temos a linguagem da medicina que vai traduzir toda essa dor. É um enigma, se coloca como um enigma. a gente vê o caso do vídeo da moça ali, tem um enigma ali que a gente não sabe, a gente viu o final da história, a gente viu o que a gente ouviu falar, como se fossem aquelas letrinhas. No caso dela, parte do enigma, ela conseguiu desvendar que essa questão de uma infância traumática, de um pai alcoólatra, violento, talvez. Violeto. Exato. Como que ela pode reelaborar a percepção dessa história? Porque a história está lá, ninguém vai mexer, ela vai fazer. Olha bem, hoje eu trabalho, vamos dizer assim, dentro de uma perspectiva do aqui e agora. A psicoterapia, ela vai de um ajuste entre a pessoa e quem está tratando. A gente tem os psicólogos, tem os médicos, os psiquiatras, então, dentro da psicologia, a gente faz a pessoa entender qual pessoa pode ajudar, quem é a pessoa mais importante para você hoje que pode te ajudar. Eu trabalho hoje dentro de uma linha assim, que eu sou um psicólogo, não tenho nenhuma outra forma de dizer, um psicólogo que acredita na vida, para poder ser bem amplo, acredito na vida. Então, eu trouxe uma ilustração só para poder melhorar aqui. Eu trouxe aqui uma capinha, uma capa que eu desenhei, do 16, essa pessoa está enforcada, está nessa árvore aqui? Não, não está enforcada, ela está como se fosse um ensaio, como uma peça teatral. Então, essa pessoa que comete o suicídio, na verdade, ela não está, no meu ponto de vista, querendo esse suicídio, ela quer estancar a dor e querer dar uma apagada na memória dela, apagar a memória. eu acredito que hoje em dia a fé é que vem tendo um melhor resultado, não abrindo mão da medicação. Tem casos na família que tem pessoas que tomam medicação por conta de fatores como não tão grave, você tinha até mostrado alguns cortes. então, eu acho assim, que se você tem um apoio psicológico somado a um amparo espiritual possa ser uma boa conjunção de fatores. Vamos fazer o seguinte, a gente precisa para um intervalo agora, na volta a gente vai responder algumas perguntas que foram apresentadas pelo público. Não saia daí que o triálogo volta. Tchau. Estamos de volta com o triálogo que nessa edição está trialogando sobre o suicídio. A gente tem o psicólogo Avelino Camilo e temos também a Kátia Regine que ela é pedagoga e ela vivenciou algumas experiências de tentativas de suicídio. Nesse bloco a gente vai apresentar as perguntas que foram feitas pelo público e a primeira pergunta foi essa. O que mais angustia o suicida? A indiferença de quem está perto ou as pessoas que dizem que você não dá valor à vida? Lilian Gomes, Vitória. As pessoas que dizem que você não dá valor à vida. Porque elas não sabem, não é isso. Tem pessoas que chegam e falam assim Ah, é falta de uma boa pia para lavar a louça. Não precisa ter um problema com o marido, com o filho. Às vezes pode estar tudo em paz, na maior harmonia, mas desencadeia esse sofrimento, essa dor. Porque a questão é interior, não é exterior. Você é casada? Sou casada, mãe de quatro filhos. O meu mais velho tem 24 anos e o meu mais novo tem 15 anos e faz já tratamento. Ele faz tratamento também. Faz. 15 anos porque o psiquiatra tem medo que na primeira tentativa de suicídio dele ele consiga se matar por ele ver ele que me socorreu da última vez mais grave que eu fui parar no setor de emergência que eu cortei os pulsos e tomei o remédio. E todos eles foram criados desde pequenos vendo a mãe variando de surtos e assim pela graça e misericórdia de Deus que é uma coisa que me sustenta porque eu não tenho vida social são poucas pessoas que eu convivo vivo mais trancada em casa minha vida mais trancada em casa ainda bem graças a Deus que tem o remédio para me auxiliar porque até dentro de casa eu via vozes eu via era uma paranoia total até em 2012 o médico achar o remédio realmente que controlasse tudo isso que ficava dentro da minha mente porque como então até pouco tempo eu era tratada só com a depressão aí quando eu entendei que foram descobrir que eu era bipolar também aí foi que com isso veio o remédio mas até reajustar o remédio o remédio fazer efeito que eu consegui ter uma vida de qualidade uma melhor vida de qualidade mas não posso ficar sem o remédio e fica o recado inclusive para quem está nos assistindo que remédio é fundamental uma coisa muito séria vamos para a próxima pergunta o pensamento suicida surge nos momentos em que a pessoa está afastada de Deus ou mesmo na igreja estes sentimentos são recorrentes Camila Andrade Vila Velha mesmo quando está na igreja é recorrente e assim me perdoa muitos eu me afastei um pouco da igreja porque muitos foram em casa falando que é espírito que foram libertos pela palavra mandaram eu parar de tomar o remédio parei de tomar o remédio o que eu fiz complicou complicou mais ainda e fui humilhada lá de cima do púlpito pelo pregador falando que Deus me expôs perante toda a comunidade da igreja falando que Deus ia me libertar acredito que Deus tem esse poder mas acredito e dou graças a Deus que a medicina é o dom de Deus e Deus deixou os médicos tem a mão de Deus caberia uma ética de um assunto tão pessoal se exposto de forma tão é e as pessoas acabam se afastando com você achando que você tem uma lepra sim vamos pra próxima pergunta quando recebem notícias de pessoas que cometeram suicídio vocês avaliam a pessoa como corajosa ou fraca? Paulo Almeida Vitória eu avalio como corajosa por quê? porque eu tenho vontade ainda? ainda mesmo com os medicamentos? mesmo com o medicamento o medicamento tá me ajudando a não ficar cometendo sim mas tenho não tenho vontade de viver você não vê um sentido assim não de existir não o remédio que me ajuda sim o remédio que me ajuda mas mesmo assim não você teve uma decepção muito grande com você citou a questão da igreja né você teve uma decepção muito grande com pessoas de dentro da igreja isso você acha que te prejudicou mais ainda do que você já estava? prejudicou bastante prejudicou porque me afastou um pouco da igreja mas eu procuro não vitimar me vitimar é eu é dentro de mim mesmo entendeu? eu que tenho que procurar ajuda eu igual eu faço psicanálise eu faço tratamento com psicólogo com a psiquiatra mas eu no momento o que me impulsiona o que me faz estar aqui o que me faz um pouquinho sair é a ajuda do remédio se eu falar que eu estou estabilizada de falar assim não passa na mente o suicídio eu estaria mentindo uma curiosidade que é minha o que você imagina que seja depois da morte? não sei é eu creio que é aquele que na bíblia que fala que não tem é perdão mas mas você imagina que existe uma vida ou que não existe existe não existe existe você acredita que o que pode vir depois seria melhor do que o que está acontecendo agora sim eu acreditaria acredito nisso esse é o meu ponto de vista sim vamos para a próxima pergunta o que é mais importante para quem está na fase pré-suicídio o apoio de um psicólogo ou de um ombro amigo Sérgio Roberto Fialho Vitória o apoio do psicólogo porque o psicólogo também é um amigo é grande amigo tem gente que acha que não não deve ser amigo de um psicólogo hoje em dia eu vejo assim eu vou confiar as minhas histórias a quem onde eu vou procurar tratamento né então hoje em dia as pessoas estão tem pessoas que estão buscando sair das cidades para um lugar mais tranquilo mais calmo vou buscar essa minha vida muda num outro num outro lugar vou criar um mundo meu num lugar diferente mas chega lá e encontra outros problemas que não são problemas daqui então quando a pessoa ela está num lugar tem aqueles problemas ali ela muda de lugar ela continua sendo aquela mesma pessoa porque ela levou os problemas que estão dentro dela a pessoa está lá então tipo assim eu moro aqui eu moro lá na comunidade na comunidade por exemplo se a gente for pensar em morte né o suicídio lá ele está a todo vapor né que é uma pergunta muito importante que eu não posso fazer sem acabar o tempo que está quase no fim do programa próxima pergunta todos os dias penso em me matar dormir é como morrer para a realidade vivo a base de remédios que me dão sono o dia inteiro gostaria que me dessem algum motivo para continuar a existir neste mundo que só causa dor anônima eu também vivo isso olha eu gostaria de deixar uma informação aí para essa pessoa né repara que eu notei aqui na conta da vivo não porque estava lá meio em casa né está em Josué 23,14 que diz assim agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra vocês sabem lá no fundo do coração e alma que nenhuma promessa que o Senhor o seu Deus lhes fez deixou de cumprir-se todas se cumpriram nenhuma delas falhou nós não somos donos nem de nós mesmos pensa nisso deixar essa essa reflexão para você para todos nós vamos para a última pergunta minha mãe cometeu suicídio quando eu tinha 11 anos vi o corpo dela estirado na sala e até hoje a imagem me perturba a considero uma pessoa egoísta e má pensou apenas nela e deixou eu meus irmãos e meu pai aterrorizados com o fato que jamais vamos nos libertar é isso que o suicida quer transferir sua dor para os outros anônimo não eu não penso assim eu penso em aliviar a dor dos que estão a minha volta você acredita que o convívio cotidiano possa ser mais dolorido do que eu acredito que eu cometendo eu conseguindo o suicídio eles vão viver melhor do que vendo eu tendo surtos psicóticos de tentativas de suicídio eu acredito que eles vão ter uma qualidade de vida melhor longe de mim você deixou de acreditar na própria cura acreditei hoje você não acredita mais não não é terrível quando a gente diz que a gente não alcança parece que tem uma mão querendo dar a mão e a gente não consegue alcançar me passa essa imagem a gente não pode desistir o caminho é muito rápido você pegar e pensar e dar fim a sua vida mas eu penso na vida depois da vida pessoas que às vezes não acreditam que exista isso morreu acabou mas é muito forte você passar uma eternidade de uma maneira trágica essa vida ela é uma vida passageira é uma vida que você tem um começo tem um meio enfim cada um com as suas histórias cada um com seus livros a gente está aqui no meio de um monte de livros isso aqui são pessoas deixando o seu toque nessa vida tem livro de vários vários autores diferentes com vários assuntos diferentes a sua história ela está sendo contada aqui hoje não está sendo em vão é uma história que vai ser multiplicada vai ser vista esse é o grande ponto do programa o seu depoimento ele traz uma soma de informações tão impactantes tão interessantes tanta gente que pode estar nos assistindo e sentir tocado pelo seu desabafo sobretudo familiares que vão compreender melhor o que está acontecendo com uma pessoa porque você dá sinal absolutamente transparente a gente vai para um rápido intervalo no próximo bloco a gente vai falar um pouquinho de algumas indicações de leitura para quem esteja vivendo esse drama e para quem é familiar também está completamente envolvido por essa questão não saia daí que o triálogo volta já estamos de volta com o triálogo que nessa edição está trilogando sobre o suicídio a gente teve um depoimento muito impactante nessa edição e agora a gente vai indicar algumas possibilidades de leitura Avelino o que você pode indicar para quem está nos assistindo que queira saber um pouco mais sobre de repente chaves que possam destravar essa realidade complexa com certeza para resumir tudo porque a literatura é ampla mas eu acho que esse livro aqui me ajudou bastante dentro desses anos que eu venho clinicando venho atendendo em hospitais vi casos também semelhantes o livro se chama A Psiquiatria de Deus talvez para você seja uma questão nova você conhece a psiquiatria outras pessoas mas é um livro que eu acho que vai dar um tchan diferente na vida das pessoas é um livro de Charles L. Allen se chama A Psiquiatria de Deus ok? Avelino obrigado pela participação pelas informações Kátia tem algum livro que você possa sugerir? Olha eu tenho vários mas o que me passa agora é O Voo da Águia ele é um livro que a águia ela consegue ver 360 graus 180 graus e ela chega ao fundo ela se picar todinha para renascer de novo e eu fico nessa esperança de um dia eu conseguir enxergar o mundo como as pessoas eu vejo com o brilho que as pessoas veem e eu fico nessa esperança Que bom que você ainda reside em você essa esperança sabe? É a questão de ajuste assim como surgiu há um tempo atrás um medicamento que já te deu um conforto um pouco melhor de repente encontrar um outro profissional uma outra terapia que você com certeza você vai conseguir porque você demonstrou aqui uma coragem que poucas pessoas têm esse programa não é a primeira vez que a gente tenta fazer não esse tema já foi tentado outras vezes e sempre na véspera as pessoas acabam desistindo de vir dar um depoimento porque elas acham que de alguma forma vão se expor demais e tal e por a gente trabalhar sempre como tabu esse tema muitas outras pessoas acabam não tendo informação acabam não percebendo que existem outras pessoas que estão vivendo situações semelhantes que geralmente a pessoa pensa o seguinte isso só acontece comigo a minha vida que é isso eu que sou não isso acontece com várias outras pessoas algumas pessoas procuram tratamento muitas dessas pessoas encontram uma solução e é o que eu acredito que vai acontecer com você sabe? muito obrigado mesmo pela coragem que você teve de vir aqui e trazer esse depoimento eu tenho certeza absoluta que muitas pessoas que estão vendo a gente pela televisão pela internet agora se identificaram e assim como você está fazendo vão se dar uma chance também tá bom? vou lhe dar esse livro de presente obrigado também com carinho e muito obrigado a você que ficou com a gente até agora se você pegou o programa pela metade quer saber o que aconteceu antes procura na nossa página imagem.tv.br barra triálogo lá tem essa edição na íntegra e todos os outros temas que a gente já fez você também pode sugerir um tema entrevistado pra gente pelo facebook facebook.com barra triálogo na tv e você que de fato está vivendo um momento semelhante ao que a Kátia apresentou pra gente eu só te peço uma coisa se dê mais uma chance até programa triálogo oferecimento Logos Livraria promover o conhecimento é a nossa missão E aí . . .